Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chora pra quê? Se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não govinda Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Chora pra quê? Se hoje o mundo deu voltas Ela quer de volta O menininho que andava a pé em Morralé Só que hoje tem a tal da nova meiota Fico feio de escórdia Cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem eu vou além Foi mal aí se não govinda Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Tá que hoje quem tá porque nós tá o tomo Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco É o poeta louco O menininho que andava a pé em Morralé O menininho que andava a pé em Morralé Fico feio de escórdia Já cheio de tatu neguinho Acha que pode ser quem Eu vou além Foi mal aí se não govinda Sei que te incomoda O menininho que andava a pé em Morralé Tá que hoje quem tá porque nós tá o tomo Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco